Crispim Divulga, o rei do YouTube Desejo seus beijos com água na boca Pra provar seu gosto Eu tremo de ver te olhar em seus olhos Mas a tentação é mais forte o medo Tive tanto sonho pensando em seu nome Pude ouvir tanta de acordo em torcer Procurando o meio para lhe revelar Esse meu segredo Foi coincidência, obra do acaso Que sem cidade a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Relatamos junto, mas era mais forte Que você Nosso reencontro é inevitável Na hora, foto, na lugar de vez Quero viver sonhos que jamais vivi Ele é fazer tudo o que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já fomos Felizes uma vez Pra querer me chupar Se aqui é pra Brasil Crispim Divulga O rei do Youtube Pra quem ficar brigando se nos amamos Eu e você Eu te quero Você também E que é meu bem Você levanta cedo e se arruma E se perfuma Saiu em seguida de procurar Pra saber onde você está Já perguntei a todos e ninguém responde Ou não quer me dizer Aonde você foi, aonde você tá Me espera que eu vou te buscar Tá chateada comigo, o que aconteceu? Para um pouco, escuta eu Olhe logo pra mim E me escute aqui O que eu quero Te dizer Tá que fica brigando se nos amamos Eu e você Eu te quero Você também E que é meu bem Tá que fica brigando se nos amamos Eu e você Eu e você Eu te quero Você também E que é meu bem O Brasil Já perguntei a todos e ninguém responde Oh, não quer me dizer Aonde você foi, aonde você tá Me espera que eu vou te buscar Tá chateada comigo, o que aconteceu? Para um pouco, escuta eu Olhe logo pra mim E me escute aqui O que eu quero Te dizer Tá que fica brigando se nos amamos Eu e você Eu te quero Você também Me dê meu bem Pra que fica brigando se nos amamos Eu e você Eu e você Eu te quero Você também Me dê meu bem Pra que fica brigando se nos amamos Eu e você Eu te quero Você também Me dê meu bem Pra que fica brigando se nos amamos Eu e você Eu te quero Você também Me dê meu bem E que é meu bem Volta, saque, saque, volta, seu menino